O ator Keren Bursin foi capa da revista Retouch, da primeira edição do ano de 2024. Neste vídeo nós vamos falar sobre alguns trechos da sua entrevista, que inclui a sua opinião por ter sido zoado no palco da Pantene Golden Butterfly pelo ator Unur Atila. Além disso, ele também falou sobre a sua opinião da premiação e também sobre amor de uma maneira diferente. A forma como ele falou da última entrevista que ele havia concedido. Então sejam todas bem-vindas, Keren Bursin é o nosso assunto do vídeo de hoje. Apenas ressaltando para vocês que a revista ainda não está disponível no meu aplicativo, então hoje eu irei utilizar este resumo que saiu no jornal, mas assim que ela aparecer para mim, eu irei trazer para vocês a entrevista completa. O Keren foi eleito o melhor ator de comédia romântica de 2023 pelo Pantene Golden Butterfly. Ele expressou a sua gratidão e enfatizou que este prêmio não é somente uma questão de popularidade, mas de reconhecimento individual. Não é apenas sobre ganhar popularidade. O prêmio é claro, algo legal, mas não é a parte que me motiva. Ele me glorifica e honra muito. Depois, ele se posicionou em relação à imitação do seu discurso de premiação. E ele explicou que as pessoas não conhecem todos os pensamentos que estavam passando pela sua mente naquele momento, considerando a situação um pouco absurda, um pouco normal, mas disse que isso não está sendo levado muito a sério. Esta foi a reação do Keren ao receber a premiação. Ok, ok, ok. E essa foi a reação do ator Rushtu Onur Atila imitando o Keren quando ele também foi lá receber a premiação. Ok, ok, ok. Uau, é o... Esta imitação se deu por conta do Keren ter começado a falar ok, ok em inglês e depois ele continuou a agradecer em turco. De acordo com a fala do Keren na entrevista, ele disse que tudo isso é uma questão de escolha, de hora certa e lugar certo. E que por isso, o que o ator Rushtu fez me pareceu muito normal. As pessoas deveriam rir um pouco. Esta é uma indústria de entretenimento. Depois ele falou algumas verdades e que você provavelmente irá concordar. Quando alguém que fala inglês, fala inglês, isso se torna um problema. Mas quando alguém que não fala inglês, fala inglês, isso se torna a ok. Ainda estou tentando descobrir, mas por outro lado, não estou nem um pouco preso nisso. Porque no final das contas, este sou eu. Eu super entendo o Keren porque a gente sabe que a maior parte do público dele é estrangeiro. Ele já está habituado com o idioma inglês. Ele morou fora por um tempo. Então, pra mim, é natural. Uma vez que ele também aparece falando inglês lá nos stories dele, né? Enfim. O ator quis zoar, as pessoas deram risada. E no final, este é o posicionamento do Keren. Seguindo com a entrevista, foi a hora dele falar sobre amor. Diferente da entrevista que ele concedeu ao lado da Rafi Sanur, caso você não tenha assistido, eu vou deixar pra vocês nos cards. Dessa vez eu senti ele um pouquinho mais solto. Pode ser até que esteja nos planos dele de 2024 encontrar um amor para chamar de seu. Se apaixonar é outro nível para mim. Quero muito isso. Sou uma pessoa que ama e acredita no romance. Acho que essas histórias românticas e momentos românticos são muito doces. Quero construir momentos românticos espontâneos com alguém. Quem sabe, né gente? Não apareça para ele aí uma pessoa que faça ele feliz e que ele consiga construir esses momentos românticos e espontâneos que ele tanto deseja. Quando questionado sobre quem é ele na vida real, ele respondeu que é uma pessoa que medita, que lê livros, que fica sozinho. Mas que também se diverte com os seus amigos. E finalizou dizendo sobre a opinião que ele tem de beleza. Acho que é tudo uma questão de aura e não de aparência. Se esta pessoa ama a si mesma, ela cuida de si mesma. Então automaticamente essa pessoa vai ficar bonita. E isto é que é belo para Karen Mercy. Me conta o que você achou desta entrevista. Não se esqueça, não saia desse vídeo antes de apertar o botãozinho do like. E vejo vocês no próximo. Um beijo, fiquem com Deus e tchau!